Olá, meu amigo, isso já é gratidão para nós, porque vocês fizeram a diferença. Vocês e o João de São Paulo de Caxias, pela demonstração de quanto o Caxias é importante. E aqui eu quero agradecer a cada técnico, a cada diretor de escola, a cada profissional, contribuindo a que o João de São Paulo de Caxias, em 2012, fosse o sucesso que realmente foi. E dizer, que este ano, entre setembro e outubro, vamos entregar em Caxias o maior complexo artigo de todo o estado do Maranhão. O maior complexo artigo de todo o estado do Maranhão. Entrego em setembro e outubro, lá no quarto da cidade, o ginásio Porto de Caxias, maior que este ano. Será o ciclo de iniciação de escola, aberto a todas as escolas do município de Caxias. Vim aqui, por nosso agradecimento. Vim aqui, por apoio da Câmara Municipal, da Câmara Municipal, aqui por exemplo, da Prefeitura Municipal. E assim de tudo, parabéns a cada um de vocês, porque comigo, trabalhando todos os dias para fazer desses jogos, um dos jogos mais importantes de todos nós. Tenha certeza que o próximo ano, que é o 2020, será o ponto maior e muito melhor que eles. Parabéns, muito sucesso e até mais. Agradecemos ao profeta de mais uma aula em todo o estado do Maranhão.